Olá, criançada e olá pessoal que acompanha o meu canal. Hoje, eu escolhi aqui para trazer aqui para vocês a coleção chamada Flower Surprise, em inglês. Em português seria surpresa na flor. Quem trouxe essa coleção foi a Brinquedos Estrela. E, infelizmente, hoje você não encontra mais esses brinquedos na loja. Então, eu poderia até fazer uma espécie de túnel do tempo aqui, mas não vou fazer. Hoje eu só vim trazer essa coleção mais para curiosidade. Essa coleção Flower Surprise, eu acho que muitos de vocês já conhecem, mas eu vou explicar rapidamente. É uma flor que se abre com o raio do sol, né? Você deixa ela exposta na janela e quando bate o sol nela, ela se abre. E quando o sol se vai, ela se fecha de volta. É isso, consiste nisso, o brinquedo Flower Surprise, né? Mas, dentro dela, nós temos seis personagens, né? Um em cada flor, né? Que eu já vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos conhecer as coleções chamadas de Flower Surprise, aí, ó. Window Buds, da Estrela, né? Olha aí. Diversão que floresce no sol, aqui, ó. Aí, ó. Abre no sol como mágica, né? Tá escrito aí. E aí, é a surpresa que eu falei, ó. Cada um dela, cada uma das flores, né? Traz um personagem. No caso, essa aí, chama-se Lully, é... A ursinha. Essa daí é Lully, a ursinha, né? Ela, que é rosa, e ela fica num... Nessa flor aí, ó. É meio que, vamos dizer aí, um lilás, aí, ó. Lilás com vaso verde, ó. Vamos ver atrás, aqui, né? Como é que funciona. Olha aí. Magicamente, floresce com o calor do sol, acima de 27 graus, tá? Isso é o que tá escrito aqui, ó. Magicamente, tá? Pétalas se fecham novamente quando saem do sol, né? Quando o sol vai embora. Ou, se você não quiser brincar no sol, aí, deixar grudado na janela, você pode mexer aqui, ó, no copo da flor aqui, subindo e descendo, que ela abre e fecha também, que eu já vou mostrar como é que é. E, aqui tá mostrando como é que funciona, né? Você monta a flor e coloca ela na janela. E aqui o guia de coleção, ó. Ao todos, a coleção tem seis, como eu falei, que é a Kelly, a coelhinha, aqui, ó. Aqui é a Pri, o passarinho, né? Lully, a ursinha, que é essa daqui que eu tô mostrando. Bibi, o pônei, aqui, ó. E Ana, a hamster e Fada Juju. Aí, ó. Ao todo são seis, ó. A coleção completa tá aí. Quer dizer, tá aqui também, né, ó. Bom, é... Mostrado a coleção aí, ó. Eu tenho uma aqui, ó. Tá? Que é a Fada Juju. Foi ela que eu escolhi pra abrir pra vocês, aqui, ó. Pra fazer o Unbox. Então, vamos tirar aqui, ó. Eu não vou abrir todas, porque todas elas são iguais, né? Em termos de funcionamento. Eu vou mostrar ela na cartela, porque o que muda é esse personagem aqui, que vai ficar dentro da flor, né? Então, vamos fazer o Unbox, aqui, ó. Vamos abrir uma cartela. Aqui dentro vem o manual, né, em português. E vem a buchinha aqui, ó. A ventosa, pra você poder grudar lá na sua janela, lá no seu quarto, onde você quiser, né? Isso aqui vai ficar aqui atrás do vazinho, ó. Aqui, ó. Tá certo? E, eu falei lá atrás da cartela, que você pode levantar e abaixar o copo. É essa peça aqui, ó. Pra abrir a flor e fechar. Bom, aí você vem e coloca o personagem aqui, que é a Fada Juju. Ela tem um encaixe aqui, ó. Embaixo. Justamente pra ela ficar aqui, ó. Certo? Então, está montada aí a nossa Flower Surprise. Olha, ela fica assim, ó. Tá? E aí, você pode deixar ela assim, né, ó. Ela está fechada aqui, né? Quando o sol bate aí, ela vai abrir, assim, ó. Tá certo? Bonito. Bonito, né? Bonito, né? Bom, e o que mais que tem aqui, ó? Aqui no vaso, nós temos um cenário aqui, ó. Aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo abrir o cenário aqui, porque, olha, tá vendo ali, ó? Ó, é uma mesa, duas xícaras, um bule e duas cadeiras ali, ó. Certo? Certo? Aí, você pode fechar e abrir a hora que você quiser. E deixar grudado ali na janela, aqui. Bom, vamos deixar a nossa Flower Surprise aqui de lado, aqui, né, ó. Deixar aqui de lado, aqui, ó. E vamos mostrar a Lully aqui, ó. Como eu falei, só vai mudando esse personagem, né? Essa é a Lully, a ursinho. Essa daqui é a Anna Hamster. Eles são tão pequenos, esses personagens, que quase não dá pra ver, né? Mas é pra poder caber dentro da flor, né? Essa daí é a Kelly, a coelhinha. E vamos pegar aqui a quarta, né? Que a Fada Juju já mostrei, que é essa que eu peguei pra demonstração. Essa daqui é a Pri, o passarinho. Aí, eu esqueci de falar, né? A flor vai mudando de cor, né? Vai mudando de cor, não. As cores são diferentes, né? Ó. O vaso e o copo é diferente. Esse daqui é Bibi ou Pony. Aí, ó. Esse é o Bibi ou Pony. Que tá num vaso, vamos dizer assim, rosa, com as pétalas, a flor verde, né? Certo? Vamos voltar aqui pra Lully, a ursinha, que eu esqueci de mostrar. O vaso dela é verde, com as pétalas lilás, né? E esse daqui, o vaso é meio laranja, é salmão, né? Com as pétalas roxas, né? Ó lá. Lá dentro muda também. E esse daqui, eu esqueci de falar que o vaso é amarelo, né? O vaso e o copo, e as pétalas são roxas, né? E lá dentro, ó, é amarelo, né? Pronto. Eu acho que tá apresentado essa coleção, que eu acho que muitos de vocês conheciam, mas muitos de vocês também não conheciam, né? Por isso que eu resolvi trazer. É um brinquedo interessante. Bom, como eu falo sempre, então, né, criançada? Se vocês gostaram desse vídeo aí, clique, por gentileza, né? Não esqueçam de clicar em gostei ou no like, apertando no símbolo do positivo, né? Se vocês não gostaram dessa coleção aí, podem deixar um não gostei, um deslike, apertando no símbolo do negativo, né? E, por gentileza, não esqueçam de deixar os comentários de vocês, e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, né? Que isso é muito importante, né? Bom, e qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse produto, curiosidade, é só você perguntar aí nos comentários, que eu, se eu puder, eu respondo, tá? Vale a pena lembrar que esse produto, você não encontra mais nas lojas, tá? É um produto que eu trouxe aqui no meu canal, porque ele é interessante, curioso, mas ele não está mais nas lojas, tá bom? Não adianta pedir para os pais comprarem esse produto, tá? É só por curiosidade que eu trouxe eles aqui para vocês. Então, continuem acompanhando o meu canal, que daqui a pouco eu trago mais um vídeo para vocês. Até mais e tchau, tchau!